Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Star Tranco. O seguinte, é uma tradição já consolidada nos quadrinhos Disney, em especial nos quadrinhos Disney italianos, as paródias. As paródias de diversas franquias da cultura pop, paródias de literatura, enfim, nós temos nessas paródias versões com os personagens Disney de histórias do cinema, de histórias da literatura, de séries de TV, de outros quadrinhos. As graphic Disney lançadas pela Panini tem trazido algumas dessas paródias. Tivemos o Frankenspato, tivemos Ratópolis, Mob Dick, né? E aqui nós temos a paródia de uma das maiores franquias de ficção científica de todos os tempos, que é Star Trek. O roteiro de Star Tranco é do Bruno Ena, né? São três desenhistas que trabalham com ele aqui. O Andrea Frechero, acho que é assim que se pronuncia, o Marco Mazzarello e o Alessandro Perina. Deixa eu mostrar os desenhos pra vocês. Olha só, né? E eu já vou entregando. Eu gostei demais disso aqui, demais mesmo, assim. Quem acompanha o canal sabe o quanto eu gosto de ficção científica e o quanto eu tenho começado a curtir os quadrinhos da Disney. Então eu me aproximei disso aqui com certas expectativas. O meu contato com Star Trek foi o seguinte, ele foi o contato com a série clássica. Eu não vi todos os episódios, mas eu vi uma quantidade considerável de episódios e também vi os filmes mais recentes. Eu não vi tudo que tá no meio. Inclusive eu tenho mó vontade, né? De fazer aí, talvez em umas férias, pegar uma sequência de Star Trek, né? A série clássica, depois Nova Geração, enfim, né? De todo modo, as referências que essa história aqui parece trabalhar são a série clássica e acho que também os filmes contemporâneos, assim, né? Pode ser que eu não tenha pego várias referências do que tá no meio, mas eu vi várias daquilo que eu tive contato, né? O seguinte, nós temos o Mickey como MT Turk, acho que é isso, né? MT Turk, que é o terceiro de MT Turk Neto, né? MT Turk Neto, que é alguém que vive de um legado, né? O avô foi um grande herói, muito admirado, o pai é um herói que as pessoas não gostam, né? O avô foi um aventureiro, o pai é um administrador, e agora ele, né? E ele recebe a missão de comandar uma nave, né? A Interplay, a Interplay, que ela vai em busca de uma nova fonte de energia, porque a Terra passou por aquilo que eles chamam de Grande Ultrage, que foi um evento causado por um dos vilões da história aqui, que, bom, dizimou a capacidade energética da Terra, inclusive, o pai do Mickey, esse administrador, é quem gerencia isso, então ele é tido como pão duro, né? Bom, e o Mickey, né? Vou chamar ele assim, ele vai ter que montar uma tripulação, talvez não a tripulação dos sons, mas a tripulação possível, né? E ele parte com várias naves pra conseguir essa fonte de energia alternativa, isso tá logo no início, né? Só que há uma emboscada que destrói boa parte da frota da Terra, assim. Então, a Interplay sobra e ela vai, bom, pra setores desconhecidos buscar essa fonte de energia, né? Uma outra fonte de energia que não aquela que parece que foi apenas pra uma armadilha, né? Enfim, né? E, bom, ao ir a setores desconhecidos, eles vão aonde nenhum rato jamais pousou a cauda, é assim que é dito aqui. Eles vão se aventurar no espaço, né? A doideira final é outra maneira que, outra referência que é dada a série de Star Trek, né? Pros fãs de Star Trek, isso aqui é um prato cheio, assim. São muitas, muitas referências e eu não devo ter pego uma grande quantidade, assim. Mas é o seguinte, não é necessário um conhecimento profundo de Star Trek pra se divertir com isso aqui. Acredito que mesmo a pessoa, sei lá, que não conheça tanto Star Trek, vá se divertir bastante. Não vá se divertir na pegada das referências, mas ao ser envolvido pela história, são vários conceitos legais aqui, vários, né? Alguns são versões de coisas que a gente já viu, como, por exemplo, o Planeta dos Desejos, o Limbo da Verdade, mas são muito bem usados. Até os clichês aqui são bem-vindos, né? Pensa, é uma paródia. Se é uma paródia, os clichês têm que estar presentes lá. E brincar com os clichês faz parte do que é uma paródia, normalmente, né? Enfim, né? Pra mim, assim, embora eu tenha curtido e rido de algumas das piadas, o forte foi a aventura. É uma história de aventura bem feita, assim. Em termos de enredo, vamos lá, vamos supor que a gente desconsidere o humor, o humor à Disney. Funciona como uma boa história de aventura. Funciona mesmo. Claro que essa boa história de aventura tá fundida com esse humor à la Disney. Mas os enredos, retirando isso, eles poderiam ser de episódios de Star Trek, assim. Inclusive, há referências de episódios de Star Trek. Não preciso ficar repetindo isso toda hora. Mas, assim, é algo bem feito mesmo, assim. Bem feito mesmo. E uma das coisas, assim, muito legais de descobrir um novo nicho de quadrinhos, que é o que tá acontecendo comigo nesse ano de 2020 com a Disney, é encontrar autores apaixonantes que até pouco tempo a gente nem fazia ideia que existiam. Eu elogio muito aqui no Ministério dos Quadrinhos o Cast. Todo mês, praticamente, eu tô lendo uma história do Cast e falam, cara, esse cara é muito bom. O Cast costuma escrever histórias do Mickey, né? Mas o Bruno Ena, que é o roteirista responsável pelo Star Trampo, tá me cativando cada vez mais. Por coincidência, quando eu li Star Trampo, no dia anterior eu havia lido uma outra história dele, que saiu no Grande Almanac Disney nº 5, que tem inclusive resenha aqui no canal. E eu gostei muito das duas, assim. Star Trampo esteve entre as minhas melhores leituras do mês de setembro. Setembro, salvo engano, tá saindo bem depois, né? Agora, tá saindo bem depois da resenha. Mas esteve, assim, na minha lista de melhores leituras de um mês. E Periga está na minha lista de melhores leituras do ano. Assim, não posso garantir que vai estar. Mas, com certeza, é um quadrinho do qual eu vou lembrar quando eu estiver elaborando lá a minha lista. Paródia muito bem feita, divertida. Ficção científica, uma ficção científica à la Disney, muito, assim, bem feita. Como eu disse, né? É um prato cheio pros fãs de Star Trek e funciona pra aqueles que, sabe, querem uma boa história, assim. Cara, as versões dos personagens ficaram legais. As reviravoltas na trama, as reviravoltas que brincam com clichês comuns em séries aí de ficção científica. E os desenhos estão bem legais também. Deixa eu mostrar os desenhos pra vocês um pouquinho mais. Os desenhos estão bem bacanas, assim. Funcionam muito bem. O formato é esse formato grande que a Panini tem lançado. A Star Trek já saiu aqui no Brasil, nos formatinhos da... Agora eu não consigo dar exatamente a referência pra vocês, mas saiu pela Editora Abril. Isso aqui... A Panini tá lançando esses álbuns maiores, né? De capa dura, tá republicando agora. E, pelo visto, tem mais histórias, porque tem um volume 1 aqui na lombada. Espero ansiosamente ler mais histórias aí dessa... De estar tranco, né? Que mostra as aventuras de pessoas que vão aonde nenhum rato jamais pousou a cauda ao espaço. A doideira final. Mas, assim, só pra terminar, mais uma leitura Disney que eu curti bastante. Inclusive, essa aqui é uma leitura daquela, sei lá, que uma criança pode ler e curtir, mas que um adulto tem mais instrumentos pra gostar. No sentido de que ele tem... ele capta dimensões da obra, referências, brincadeiras que talvez não sejam tão acessíveis à criança. Que vai ler a história numa certa camada. Gostei bastante, né? Já vou começar a me repetir se eu ficar falando tanto isso. Então, vamos encerrando. Só pedir pra você curtir o vídeo, se você gostou, pra compartilhá-lo, mostrar pra outros. É isso que faz nossa comunidade aqui crescer, né? E Disney tem se tornado cada vez mais uma prioridade no Ministério dos Quadrinhos. Tem vídeo sobre Disney praticamente toda semana. Eu comento praticamente tudo que a cultura malança. Tem comentado bastante da Panini também, porque a Disney no Brasil é dividida entre essas duas editoras. Enfim, né? Se você gosta de quadrinhos Disney, se inscreve aí também. Clica pra receber notificações. O canal não é só sobre quadrinhos Disney. É sobre quadrinhos em geral. Comenta o Bonelli, comenta o Marvel, comenta o DC. Mas Disney tem seu espaço garantido aqui. E eu tenho ficado muito feliz com isso. Primeiro porque tem sido uma leitura muito prazerosa pra mim. Como leitor, tem sido muito legal acompanhar a Disney. E como canal, tem sido uma coisa bacana também, porque a gente não tem tanto vídeo sobre os quadrinhos de Disney no YouTube, né? É bacana oferecer essas resenhas, estabelecer um papo com uma galera que até então eu não conhecia, né? Que são os leitores Disney. Enfim, é isso, né? Então, curte, compartilha. Lembra também do link da Amazon, caso você vai fazer uma compra nessa loja. Se você entrar por esse link, isso ajuda demais o canal. É o que sustenta o canal, permite eu ler cada vez mais melhores vídeos. Deixo na descrição do vídeo, deixo também no primeiro comentário. Eu vou deixar tanto o link geral, caso você queira comprar qualquer coisa, um eletrônico, um livro, quanto o link também pra Star Tranco e pra outros quadrinhos Disney que são vendidos na loja. Deixa eu ver se eu falei tudo. Curte, compartilha, link da Amazon. Esqueci de pedir, comenta. Você leu Star Tranco? Gostou? Você acompanha Star Trek? acompanhou Star Trek? Gosta, né? Gosta dessas paródias Disney? Gosta do Bruno Ena? Eu elogiei muito o autor por aqui. É legal saber do olhar de outras pessoas. Vai que, assim, eu tô na contramão, né? Isso de vez em quando acontece. Eu gosto, por exemplo, eu gosto do Aranha e do Dan Slott. Muita gente não gosta. Muita gente não gosta. Mas diz aí, você curte o Bruno Ena? Curte o trabalho dele? Curte essas paródias Disney? Bota aí no comentário, né? Bota aí esse comentário, dá esse feedback. Leia todos com muita atenção, embora, às vezes, eu não consiga tanto tempo pra responder, né? Essa rotina do trabalho, da família, ainda de produzir conteúdo pro YouTube, às vezes é um pouquinho puxado. Mas, vamos lá. Eu vou parando, então, por aqui, galera. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.